A Madalena O que é meu não se divide Nem tão pouco se admite Quem do nosso amor duvide Até a lua se arrisca num palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste Oh Madalena Oh Madalena, Madalena Oh Madalena, Madalena Oh Madalena Oh Madalena O que é meu não se divide Nem tão pouco se admite Quem do nosso amor duvide Até a lua se arrisca num palpite Que o nosso amor duvide Até a lua se arrisca num palpite Se arrisca num palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste Oh Madalena 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 E se te, e se te, e se te, e se te, um, matale, na matale E se te, um, matale, na matale Oh Madalena, oh Madalena, oh Madalena, oh Madalena, oh Madalena E se, um, matale, na matale Oh Madalena, oh Madalena, oh Madalena, oh Madalena Oh Madalena, oh Madalena, oh Madalena Música 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 Música